Ei, ei, oi, eu sei que você não me conhece direito, mas eu queria te fazer um pedido, eu sei que é um pedido um pouco diferente, mas eu acho que no final você vai gostar, é bem relativo, eu tenho feito isso com algumas pessoas que passam por aqui e eu te vi, ai eu fui com a sua cara, ai eu falei assim, ah, porque não pedi, não é mesmo? É, eu queria pedir assim, se eu podia catucar o seu boga, catucar o seu boga, catucar o seu boga, é o que eu tô falando baixinho, catucar o seu boga, posso? Ah, não é constrangedor, não, é, eu gosto, tá? Então, é, faz assim, já que não tem ninguém aqui vendo gente, né? É, é, vira de costa, tá bom? Que eu vou agora catucar o seu boga, tá bom? Isso, obrigada, agora eu vou poder catucar um pouquinho o seu boga, tá? Vai ser bem relaxante, tá bom? Se você não gostar, você me fala, é, eu tô te vendo através do seu boga, é, é que você tá de costas pra mim, né? Tá bom? Então, vamos começar, tá? Eu tenho algumas coisinhas aqui pra catucar o seu boga Olha, até hoje, você foi o maior boga que eu já peguei Não, na verdade, teve um, que eu tatuei o furico, era um furico grande igual o seu, assim, ó, bem profundo Mas é bom, né? Porque dá pra colocar lá no fundo, assim, dá pra relaxar bastante Ah, esse daqui não dói, né? Eita, bogão de respeito É, de vez em quando eu faço esse tipo de serviço, sabe? Se bem que esse daqui não é um serviço, né? E é que eu estive passando na rua e às vezes eu gosto de fazer isso com algumas pessoas Você foi bem legal de ter deixado, viu? Ai, tá bom, já usei esse daqui Agora, eu tenho aqui um pincel Eu posso colocar no seu boga Pode? Tá, vou só dar uma catucadinha, tá bom? Tá bom, tá bom? Tá gostando? Tá bom? Ai, esse foi bom, né? Fala, foi bom Aqui, ó Eu tenho uma escova de dente Sim Eu vou escovar o seu boga Ah, é bom Você vai gostar Vai por mim, você vai gostar Aí Deixa eu ver o que mais que eu posso catucar o seu boga aqui Ah, tem esse daqui, ó Nossa, é muito bom ali, tá? Você vai sentir muitos arrepios agora Agora, fica, fica bem Enfim . . . . . . Você gosta que eu fico cutucando seu boga? Você gosta? Tá bom? Tá, só que não se mexe não, viu? Não fica se mexendo não. Tá bom, eu vou continuar cutucando sua boga. . 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 Bom, deixa eu ver o que mais que eu posso usar aqui Ah, eu tenho um cotonete Ah, eu já aproveito e limpo o seu boga também Eu vou ter que pegar alguns cotonetes Porque esse seu boga aí é um bogão também, né? Ó, eu não sei o que acontece Que todo mundo que eu pego furigo Que eu pego no boga É todo um bogão, um furicão Eu não sei o que acontece, ó Vou usar, tá bom? Acho que eu vou usar um só Pra você ver como que sou legal Olha aqui que relaxante, ó Ah, gostou, gostou Ah, eu sei que você gostou, sim Olha, eu tenho esse negócio aqui, ó Ele é de raspar Eu vou raspar um pouquinho o seu boga, tá bom? Não, não vai doer não É de madeira Não dói, não dói Você não vai nem sentir o tamanho desse boga Você não vai nem sentir Olha aqui, olha aqui Tá fazendo cosquinha? Falei que você ia gostar, não falei? Tá pra raspar bastante, ó Raspando o seu boga Raspando o seu boga Raspando o seu boga Não, não se mexe, não se mexe não, mulher Que senão Que senão vai Vai machucar Pronto Olha Boga raspada E agora pra terminar Eu vou usar Um algodão, tá bom? Só pra dar a última limpadinha Eu vou usar esse aqui, ó Deixa eu pegar um pouquinho de algodão Isso, ó Pronto, olha aqui Esse aqui dá, né? Esse aqui dá, né? Ah, esse daqui é bem relaxante Bem, bem relaxante Isso, olha aqui Pronto Pode virar Ah, não, já acabei Tá bom Pode subir as calças E virar aqui Tá bom Ai Eu gostei bastante Que você tenha deixado Eu catucar o seu boga Você gostou? Qual foi a sua experiência? Dá uma nota De 0 a 10 Deixa aqui Nos comentários Uma nota de 0 a 10 Qual a sua satisfação Em Catucar o seu boga Tá, só que não espalha não Pra todo mundo, tá bom? Não é que eu tenho vergonha, né? Mas é que o povo não entende, né? Que tem pessoas que gostam de catucar o boga Tá bom? Tá Obrigada Ai, você pode voltar outras vezes também Se você quiser Que daí eu catuco a sua boga Tá? Tchau